Abri, vamos lá ver se ele abre, abre o escudo, vamos trabalhar dentro, vai abrir a perna delgante, a vez que abre, o braço está para dentro, eu vou soltar esta mão de alvo, vou ver o braço para cima, sem soltar este agarro, vamos lá, vou aqui para cima, a perna delgante, sube e passa o alvo que está por encima da cabeça, e giro ao outro lado, já espera fazer os lanches e finalizará o rabidón, ok, outra vez, não posso soltar o agarro da mão, senão ele se vai, passo por a frente, vai por encima da cabeça, e abre, na minha posição, está aí defendendo, e entra no gancho, não entra, então agora, por exemplo, suba a cadeira, estiro, quando estiro, a hora da mão de abaixo sai, corre o corpo, ok, na outra perna sube, suba a cadeira e passa por encima da frente, e aqui pode finalizar, eu sigo girando, e abre os pés, de um lado, com a cadeira para fora, e para cima.